Sete horas e treze minutos agora, sete e treze, agora sim nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Tenente Coronel Rafael Andrade de Farias, que é o comandante do quinto grupamento do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas. É o nosso entrevistado do dia pra gente falar como que está o trabalho desta corporação tão importante aqui na nossa cidade. Comandante, bom dia, seja muito bem-vindo ao RCN Notícias. Olá, Ana, bom dia, bom dia a todos os ouvintes. É uma grande satisfação estar aqui no Grupo RCN. Estamos aqui à disposição para conversar um pouco sobre o nosso Corpo de Bombeiros Militar. Maravilha, comandante. Nesta semana nós acompanhamos o combate do Corpo de Bombeiros a um incêndio que aconteceu numa oficina de autopeças. Na ocasião ali, muito se falou, o Corpo de Bombeiros não tem viaturas pra controlar o incêndio, não tem viaturas o suficiente. Que teria tido apoio, inclusive, de caminhões-pipas particulares da Prefeitura. A partir de então, começou toda uma campanha aí nas redes sociais, muitos comentários. As pessoas falando que o Corpo de Bombeiros de Três Lagoas não tem viaturas o suficiente. Tem ou não tem? Como que está a situação do quinto grupamento do Corpo de Bombeiros? Ana, com certeza temos sim. Nós estamos muito bem estruturados. Temos alguns caminhões de combate a incêndio, outros veículos, outras viaturas que atendem os outros tipos de ocorrências. Nossa cidade está bem assistida pelo nosso Corpo de Bombeiros Militar. Nós somos a terceira maior cidade do nosso estado. Então, nós também estamos com o terceiro maior efetivo do estado. Somos a maior cidade, o maior efetivo aqui da Costa Leste. Tanto que nós somos a regional da Costa Leste. Nós aqui respondemos por cinco outros quartéis e 11 municípios também nós atendemos. Atendemos em conjunto com esses demais quartéis. Então, com certeza, eu agradeço, inclusive, a população que se mostrou preocupada em nos ajudar. Sempre precisamos realmente melhorar. Estamos sempre evoluindo. No entanto, hoje nós sim estamos equipados. Estamos também sempre em contato com o nosso Comandante-Geral, solicitando reforço efetivo de viaturas para tentar e para conseguir, com certeza, acompanhar esse crescimento do nosso município. Hoje, quantas viaturas tem o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros? Hoje nós temos oito viaturas a pronto emprego. Então, nós temos também um efetivo de 48 militares. Dentro da nossa realidade de estado de Mato Grosso do Sul, nós estamos muito bem assistidos, estamos bem equipados e estruturados. Dessas oito viaturas, quantas são para combate ao incêndio mesmo, são os caminhões ali de água? Nós temos quatro caminhões, todos eles comportam água, diferentemente da quantidade, um difere do outro. Temos dois caminhões com oito mil litros, um outro caminhão com seis mil litros de água e um outro caminhão, que é o autobusca e salvamento, que ele possui dois mil litros de água. Temos ainda uma caminhonete, ela possui um kit picape e nós vimos aí as empresas, grandes empresas que possuem um sistema também de combate a incêndio, a gente sempre vê as caminhonetes que eles também possuem um kit picape. Esse kit picape, ele tem mil litros de água. Então, todos esses equipamentos, eles podem ser usados, estão disponíveis para a gente fazer o combate ao incêndio florestal ou qualquer outro tipo de incêndio que porventura a gente venha enfrentar. Agora, o grande problema, né, comandante, é que nós estamos num período de estiagem, período de seca, embora essa chuvinha agora pela manhã, que graças a Deus vem para poder trazer um pouco de alívio em relação ao tempo seco, mas Três Lagoas registra muitas queimadas, né? Não só Três Lagoas, enfim, a gente tem falado do Pantanal e tantos outros lugares, é um período comum, infelizmente, né, para queimadas em pastagens, em terrenos baldios e quando ocorrem muitos incêndios, fica complicado para vocês estarem em todos os locais ao mesmo tempo, né? É verdade, Ana. Nós, então, nesses últimos dois meses, a gente viu que o nosso quantitativo de ocorrências dobrou, né? Nós atendemos de 8 a 12 ocorrências diariamente, nós agora estamos atendendo de 20 a 24 ocorrências por dia na cidade. Nossa, é muita coisa, né? É bastante, Ana. Então, esse fluxo, a gente, inclusive, pede, a gente tenta conscientizar a nossa população, porque nós temos uma cultura de utilização do fogo, né, para fazer a limpeza, limpeza de terrenos, a gente vê que aquela massa de, 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 de orgânica, de capim que cresce devido às chuvas lá do verão, né, que vem a secar nesse período. Então, a população utiliza o fogo para fazer essa limpeza. Então, nós pedimos para que a população não utilize o fogo, utilize outros métodos de limpeza, né, dos seus terrenos, dos seus quintais, para que a gente não venha perder o controle desse fogo e ocasionar um incêndio. Então, nós dobramos essa quantidade de atendimentos por conta dessas práticas, né? Então, o Corpo de Bombeiros, naquele dia, né, da ocorrência, acredito que foi na terça-feira. Isso. Nós demoramos realmente para chegar um pouco, nós estamos, eu vi que a população falou que o bombeiro era bem próximo, por que demorou tanto para chegar? Mas nós estávamos com todas as nossas viaturas na rua, atendendo as ocorrências. Nós temos empregado até o efetivo, que está de folga, para fazer os atendimentos também na rua. Então, a gente tem convocado o pessoal, que a gente tem uma escala de sobreaviso, nós temos convocado esse pessoal para conseguir atender essa demanda. Mas, mesmo assim, nós estávamos na rua. Então, cada viatura estava num ponto da cidade, e aí nós tivemos que deslocar de lá até chegar ali naquele ponto, devido também ao trânsito, e daí a gente demorou realmente um pouquinho para chegar. Então, a gente pede para a população que não utilize o fogo, né? Façam outros tipos, outros métodos de limpeza, para que a gente consiga ter uma maior tranquilidade na nossa cidade. Exato, porque dependendo do incêndio, se demora para controlar. Inclusive, nesse da oficina mesmo, a gente esteve acompanhando quase cerca de duas horas para controlar totalmente o incêndio, né? Então, não é tão simples, já chega ali e apaga de uma vez. Tem toda uma técnica, inclusive, que precisa ser respeitada, né? Exatamente, Ana. Então, tem toda uma técnica, né? A gente não pode também... Por exemplo, o fogo já está acabando com aquele patrimônio. Então, a gente tem técnica para a gente não acabar mais ainda com o patrimônio daquele proprietário com a água, né? Antigamente, a gente chegava, jogava água, a questão era apagar o incêndio e terminar com as chamas. No entanto, tinha perda patrimonial também pela mal utilização da água. Então, tem toda uma técnica. Por isso que a gente pede para que, sempre em caso de urgência e emergência, ligue para o nosso telefone 193. Esse é o nosso ofício, esse é o nosso trabalho. Nós estamos preparados para combater e para que as pessoas tenham menor dano, menor prejuízo. Pois é, e eu sempre falo aqui, gente, que é praticamente meio que impossível você atender 24 ocorrências no mesmo dia. Não tem estrutura que dê conta disso, né? A gente sabe, por isso que a gente pede. As pessoas não colocarem fogo nos terrenos baldios. Anteontem mesmo, vocês receberam várias ligações por um incêndio num terreno ali no Jardim Alvorada. Vocês estavam atendendo outra ocorrência. Então, às vezes, por conta de fogo, às vezes, uma ocorrência muito mais grave, salvando vidas, porque não é... O trabalho de vocês não é só no combate ao fogo, né? Incêndio. Vocês estão ali socorrendo pessoas de acidentes de trânsito. Muitas vezes o acidente é bem demorado, muito complexo. Às vezes tem que tirar pessoas das ferragens. Então, salvar a vida e, ao mesmo tempo, tem que ali pagar um incêndio que a pessoa colocou de propósito para poder limpar o terreno ou limpar o seu pasto. É complicado, né? É verdade, Ana. Então, nós atendemos outras frentes, outros tipos de ocorrência. A nossa gama de atendimento de ocorrência realmente é grande. Mesmo assim, estamos preparados para isso. Igual você mesma disse, ontem nós tivemos um pedido de atendimento de incêndio em residência. Então, nós temos uma certa prioridade de atendimento. Quando a gente vê que tem pessoas envolvidas, vidas envolvidas e patrimônio envolvido, nós vamos, damos prioridade para esse tipo de ocorrência. Se não é igual, aconteceu nesse incêndio. Então, nós estávamos em três outras ocorrências. Quando aconteceu, quando bradou a ocorrência no incêndio incomercial, a gente largou tudo que a gente estava fazendo e correu para apagar esse fogo. Então, é isso que a gente pede para a população. Conscientização, nos ajudem. Já estão nos ajudando bastante. A população aqui é bastante companheira, bastante parceira. Inclusive, vou aproveitar a oportunidade dessa fala, agradecer também aos órgãos públicos. Como você mesma disse, tinha um caminhão da Prefeitura. A Prefeitura sempre foi parceira do Corpo de Bombeiros aqui na cidade, bem como também das empresas. As empresas têm umas equipes de brigada de combate a incêndio que também nos ajudam muito. Então, a gente trabalha em parceria, tanto com a população, quanto com a Prefeitura, e também com as empresas. Inclusive, nós temos o Plano de Auxílio Mútuo, nós temos contato, somos a parte da Coordenadoria Operacional do Plano. E quando for necessário, a gente também faz o acionamento do PAN, que também ajuda bastante o Corpo de Bombeiros. O senhor falou dessas empresas, principalmente as empresas de celulose, realmente elas têm todo um plano e todo aparato que se faz necessário por conta da quantidade de plantio, de plantação de eucalipto, né? Porque é comum também incêndios nessa época do ano, período de estiagem, nesses plantios de eucalipto. Então, só o Corpo de Bombeiros não daria conta de atender toda essa demanda, porque a área é muito extensa. Por isso que as empresas precisam também ter a sua própria brigada, né? Exatamente. Eles nos ajudam muito. A gente entra com a nossa expertise, com a nossa formação. Então, a gente manda uma equipe do Corpo de Bombeiros e ele gerencia toda aquela equipe da empresa. Então, a matéria-prima dessas empresas que trabalham com a celulose, com o plantio dos eucaliptos, é a matéria-prima deles. Então, eles prezam pela proteção e qualquer perda que eles tenham, né? Já é uma perda lá no lucro da empresa. Então, eles têm uma equipe de combate, eles têm toda uma estrutura. No entanto, o Corpo de Bombeiros é também chamado para ajudar quando a gente chega e a gente acaba gerenciando toda aquela equipe. Então, com certeza, nos ajuda muito no combate e na prevenção desses incêndios. Comandante, vocês têm que deixar disponibilizada também uma viatura no aeroporto de Três Lagoas? Sim, nós temos um convênio com a Prefeitura. Já tem um tempo que temos esse convênio. O aeroporto é da administração municipal. Então, nós fizemos esse convênio, Prefeitura e Estado, e nós fazemos a prevenção dos pousos e decolagens das aeronaves. Então, todo dia, durante o pouso e decolagem dessas aeronaves, nós temos uma viatura do Corpo de Bombeiros para fazer a prevenção lá no local. Tem que ficar ali, a gente já faz parte, né? A lei, né? Tem que ter uma viatura ali, né? Isso, a ANAC. São exigências da aviação civil. Tem que ter um sistema de combate a incêndios pronto, disponível, com uma certa estrutura. Isso também classifica os aeroportos para o tipo e tamanho da aeronave que pode utilizar aquele aeroporto. É porque, às vezes, as pessoas falam, ah, mas tem uma viatura que fica parada lá no aeroporto. Mas não é, gente. É que para ter pousos e decolagem, voos comerciais, a ANAC exige. Senão, não tem, né? Eles não aprovam, não liberam, né? Isso, não liberam. Então, é uma questão de evolução também do nosso município. A gente precisa ter um aeroporto. A gente já escutou aí as nossas autoridades municipais, também estaduais, falando do crescimento também, do aumento do nosso aeroporto. Isso também traz melhorias para o nosso município. E nós precisamos ter também uma estrutura de combate a incêndio. São legislações que nós precisamos cumprir para que a gente também consiga evoluir o nosso município. Exato. Comandante, ontem, inclusive, o governador Reinaldo Zambuja anunciou mais efetivo para o Corpo de Bombeiros, para a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. Vocês têm previsão aqui, o quinto grupamento, para receber mais efetivo? Como que está essa questão? Sim, nós temos essa previsão de aumento de efetivo. Nosso comandante está sempre, os comandantes gerais, tanto do Corpo de Bombeiros quanto da Polícia Militar, estão sempre em contato com o poder estadual para que consigamos o aumento do nosso efetivo e a nossa melhoria. É o que a gente vê acontecendo nos últimos anos. Se a gente parar para olhar para trás como era o Corpo de Bombeiros, como era a estrutura da Polícia Militar antes e o que é hoje, Então, nós estamos acompanhando melhoria de equipamentos, quantitativo de efetivo. Nós hoje temos 200 bombeiros militares em formação, 185 mais ou menos soldados e 15 oficiais em formação aqui mesmo no estado de Mato Grosso do Sul. Então, nós antes encaminhávamos bombeiros para formar em outros estados, porque não tínhamos estrutura de formação em academia, hoje nós já temos, e agora foi anunciado mais militares. Nós temos uma questão inédita de um concurso inédito dentro do Corpo de Bombeiros, que são para bombeiros temporários, conforme também acontece no ingresso das Forças Armadas, onde a gente tem militares temporários. Então, isso está em estudo, já foi encaminhado do governo para a Assembleia Legislativa, está em estudo na Assembleia Legislativa para poder ser, então, assinado e sancionado depois pelo nosso governador. Mas a ideia é que serão chamadas 250 pessoas, elas terão formações dentro das áreas, das unidades. Conforme Três Lagoas, a gente vai ter uma demanda, nós vamos solicitar um quantitativo de militares, e esses militares virão e formarão aqui no município de Três Lagoas para atuarem no nosso município. E nós, sim, temos uma solicitação já, desses que estão em formação, nós fizemos a solicitação de 10 bombeiros militares, 10 novos soldados, que é o que a gente acredita que vai nos ajudar bastante, que a gente precisa hoje aumentar aqui no nosso município. Incomandante, inclusive, eu me recordo que a Água Clara, por exemplo, não tinha, não sei se já tem ainda, o Corpo de Bombeiros lá, né? Vocês tinham que ir daqui em Água Clara para socorrer, agora o governo estava construindo, o prédio já ficou pronto, como que está ali? Já está independente a Água Clara ou ainda não? É, Água Clara ainda vai continuar dependente de Três Lagoas, né? É um subgrupamento do nosso grupamento aqui, ele está ainda em construção, foi feita uma solicitação, todo o trâmite administrativo necessário, a empresa ganhadora está construindo, era para já estar pronto esse prédio, estive com a prefeita recentemente, ela está também ansiosa, bem como os populares, os moradores lá do município, mas ainda o Corpo de Bombeiros de Três Lagoas continua fazendo atendimento em Água Clara, inclusive na semana passada, no último final de semana, nós tivemos um trágico acidente lá, nós estivemos presentes, onde faleceu uma criança de 7 anos e nós fomos lá. E estamos atendendo, bem como Brasilândia e aqui em todo o nosso entorno também. Água Clara é um município bastante grande, a área rural é bastante extensa, que inclusive chega próximo a Chapadão do Sul. Então nós estamos sempre em conversa com o Chapadão do Sul e os municípios da Limites ali com Água Clara, para a gente ter um melhor tempo de resposta. A previsão é que assim, já era para ter terminado essa construção, tão logo esteja pronto, o governo do estado vai equipar com militares e viaturas para começar o atendimento de Água Clara exclusivamente. Isso é importante porque é muito distante, né? Três Lagoas são 90 quilômetros, né? Então, dá um pouquinho mais, dá um pouco mais. Dá mais ou menos 130 quilômetros daqui até Água Clara. Então, você acha, até chegar lá, né? Então, assim, esses municípios precisam ter a sua própria estrutura, mesmo que fique sob a responsabilidade, a coordenação de vocês, do quinto grupamento, mas nesses municípios tem que ter pelo menos uma unidade, tem que ter militares ali para o atendimento ser mais rápido, né? Tomara que isso aconteça, né? Com certeza, precisamos sim, mas estamos evoluindo para isso, né? Todos, até mesmo os prefeitos, prefeitas estão muito preocupados com essa evolução dos municípios, né? Devido às grandes empresas que estão se instalando aqui na nossa região e a gente tem conversado com todos eles. Ontem recebemos a informação que vamos atender todos os dias o município de Cacilândia, que antes a gente só conseguia atender de quinta a domingo, então estávamos em tratativo, porque nós aqui de Três Lagoas também respondemos por Cacilândia, através do município de Paranaíba, que tem um quartel do bombeiro ali. Então, ele fica ligado ao quartel de Paranaíba, que é subordinado também a gente aqui em Três Lagoas. Então, nós conseguimos o atendimento de Cacilândia. Todos os dias teremos com a viatura, com militares do Corpo de Bombeiros para atender o município. Então, nós estamos evoluindo, estamos expandindo, temos certeza que temos que estar em todos os municípios, mas de qualquer forma nós atendemos o maior quantitativo de população do nosso estado. Em todos os municípios grandes, onde temos grandes empresas, com grandes riscos associados, com bastante habitantes, nós estamos instalados, né? Então, assim, a gente atende cerca de 80% da população e está sendo atendida diretamente por um quartel do Corpo de Bombeiros. Que bom! A gente espera que essa evolução continue. Comandante, eu quero agradecer pela tua presença, parabenizá-lo, que a gente sabe que o trabalho de vocês não é um trabalho fácil, mas é um trabalho árduo e tão... que precisa ser valorizado, né? A gente tem que valorizar o trabalho de vocês que estão ali salvando vidas, prevenindo, enfim. Então, assim, em nome do senhor, a gente cumprimenta toda a corporação do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros. Está bom? E o que precisar da gente, a gente está à disposição. Muito obrigado, Ana. Eu que agradeço a oportunidade de vir conversar aqui. Quero dizer à população, né, que nós estamos prontos, sim, preparados. Quero deixar essa mensagem para eles. E contem com o Corpo de Bombeiros. Nos visitem, estamos de portas abertas ali, aquele espaço é de todos nós, né? Quem quiser conversar conosco, estamos sempre à disposição. Então, não utilizem fogo para fazer a limpeza de terrenos e contem sempre conosco. Qualquer coisa, ligue 193. Obrigada, comandante. Bom trabalho para vocês, viu? A gente conversou com o Tenente Coronel Rafael de Andrade Farias, comandante do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, falando do trabalho desses homens tão valorosos, né? A gente quer salvar vidas, é fazer prevenção e a gente reforça. Colabore com o trabalho desses militares. Não coloque fogo nas passagens, nos terrenos baldios. Vamos todos colaborar. 7h32, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações.